Namastê, pessoal! Hoje eu queria falar para vocês sobre paciência. E tem uma historinha budista que ilustra bem o que eu quero trazer hoje. A história de um eremita, de um yogi, que vivia isolado lá numa caverna, meditando direto, meditando horas e horas seguidas por dia. E os temas favoritos da meditação dele eram a compaixão e a paciência. Então, num certo dia, ele resolveu ir meditar do lado de fora da caverna para aproveitar um pouquinho do sol. Estava um dia frio, mas o sol estava aquecendo um pouco e ele então resolveu fazer a prática dele lá fora. Se sentou lá e começou a meditar. E passado algum tempo, vem um sujeito puxando umas vacas que ele estava levando lá para um pasto e vê o eremita ali sentado meditando com os olhos fechados. Então, ele, curioso, grita para ele assim Ei, você aí! O que você está fazendo? Aí o eremita diz, abre os olhos e diz assim Eu estou meditando. Ah, que legal! Você está meditando sobre o quê? Aí ele responde, eu estou meditando sobre a paciência. Ah, entendi! Falou o pastor. E aí, deu as costas, deu alguns passos mais à frente, voltou-se, virou-se para trás e gritou para o eremita Então, aproveita que você está meditando na paciência e vá para o inferno. E aí o eremita instantaneamente respondeu para ele Vá você para o inferno. Então, essa historinha ilustra bem dois pontos que eu quero trazer sobre a paciência. O primeiro é como é que a gente deixa que a força do hábito dê a resposta. Nós respondemos as coisas muito no piloto automático, muito sem parar para refletir aquela resposta. E isso nos causa muito problema. Então, é sempre importante a gente dar uma parada e pensar antes de responder. Seja uma conversa pessoal, seja um WhatsApp, seja um e-mail, enfim. Então, a gente perde essa paciência pela força do hábito. E a segunda reflexão é que a paciência, ela não pode ser cultivada quando você está ali sentado na sua sala, no seu cantinho de meditação ou está fazendo um hobby, estudando um instrumento, cuidando do jardim ou lendo. Não, a paciência é uma virtude que só pode ser dominada justamente nas relações humanas. É quando você tem que lidar com o chefe, com aquele colega de trabalho, com o cunhado, com aquele parente que você tem que aguentar. É nessas horas que a paciência, ela precisa ser cultivada e pode ser cultivada. Os budistas dizem, inclusive, que nós devemos encarar essas pessoas com quem nós temos dificuldades, nós perdemos a paciência, como nossos mestres, porque eles nos dão essa oportunidade de exercitar. E a paciência, assim como a compaixão, é uma virtude muito necessária nesse mundo de intolerância que a gente vive. Então pense nisso, comece a perceber as pessoas que tiram a sua paciência e comece a mudar a sua atitude de não responder na força do hábito e de refletir um pouco, ter um pouco mais de serenidade nas suas respostas. A paciência é uma virtude bastante preciosa que faz muito bem para a gente. Namastê.